Muito bem, muito bem, essa daqui que está no vídeo, eu vou soltar o vídeo pra você aqui agora, um vídeo que muda tudo a partir de agora, porque vocês lembram daquela denúncia de uma comitiva brasileira nos Estados Unidos ao parlamento americano em cima do senhor Xandão, vocês lembram daquilo? Pois é. A juíza está dizendo que ela já levantou informações e a audiência pública no Congresso americano para poder entender o que está acontecendo no Brasil pode acontecer nos próximos dias ou no mais tardar nas próximas semanas, ela não está cravando aí uma data. Eu vou colocar pra você aqui o áudio da juíza explicando direitinho, ela é a Ludmilla Lins, não sei se vocês lembram dela, a Ludmilla Lins Grilo, que inclusive hoje mora nos Estados Unidos, a magistrada que foi aposentada compulsoriamente porque peitou o autoritarismo do Xandão. É sobre isso que eu vou falar com você aqui agora no canal, já vou colocar o vídeo aqui da juíza. Inscreva-se, ativa aí o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha e vem junto comigo porque o Brasil não pode parar, tá certo? Eu vou trazer agora imagens e a fala da Ludmilla. Preste atenção. Eu não estou autorizada a falar, mas vai acontecer um outro ato internacional nos próximos dias. Então fiquem ligados aí que a pressão internacional vai aumentar. Sim, eu gostaria muito de fazer uma pergunta pra doutora que é a seguinte. Doutora, a gente sabe da sua importância na luta pela divulgação das arbitrariedades que acontecem no Brasil, aí nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber em que pé está essa situação, se já tem uma data para a audiência dos congressistas, junto com a senhora e do Paulo Figueiredo e outros jornalistas, como o Alan dos Santos, lá no Congresso Nacional. se não tem a data, se vai acontecer, se não vai. A senhora poderia fazer uma atualização dessa situação aí, por favor? Sim. Ainda não existe uma data para o hearing, para a audiência no Congresso americano, porque, como vocês acompanharam, essa audiência estava marcada, vários congressistas do Brasil foram a Washington, mas, aos 45 do segundo tempo, um deputado democrata, esquerdista, bloqueou, obstruiu essa audiência, a pedido, não sabemos de quem, podemos conjecturar, mas não sabemos de quem, do Brasil. Só que, mesmo assim, o ato foi um sucesso, apesar de não ter acontecido dentro do Congresso americano, aconteceu no House Triangle, que é uma praça em frente ao Capitólio, e não é um lugar que, simplesmente, você pode parar lá e fazer o que quiser. Não, ali precisa ser um local reservado, é um local, digamos assim... A juíza está aqui contando, né, da audiência que estava para acontecer, não aconteceu, a pedido de alguém do Brasil, quem será, né, gente? Eu não sei. Você sabe? Se você sabe, coloca aqui nos comentários, aqui, né? Como ela mesmo diz, nós podemos conjecturar ou dar asas às nossas imaginações e tentar entender quem é que pediu. Então, ela está contando como que aconteceu, aí entrou um parlamentar de esquerda lá, não deixou a sessão acontecer, onde, certamente, a ditadura brasileira seria denunciada no parlamento americano, mas fizeram todo aquele movimento lá do lado de fora, tá, do parlamento, que também não é um lugar qualquer que precisa de uma autorização, foi concedida, e ela vai desenrolar agora, trazendo o que nos espera o futuro. Preste atenção. É um local especial para que aconteçam coletivas de imprensa. Então, o próprio deputado Chris Smith, na época, foi lá, ele bancou isso aí, ele falou, olha, não vamos conseguir fazer dentro do Congresso, mas vamos fazer no House Triangle. Então, ali, ele mesmo fez discurso, citando Alexandre de Moraes, nominalmente, por mais de uma vez, e, então, aconteceu essa coletiva de imprensa, no House Triangle, em frente ao Capitólio, e isso fez jogar luzes em relação ao que está acontecendo no Brasil, porque, pensa bem, na hora que vier a acontecer essa audiência dentro do Congresso americano, agora vai ser muito melhor, vai ser muito mais, vai ser um evento muito mais grandioso do que seria se tivesse acontecido umas semanas atrás. Porque gerou uma curiosidade, né? Porque agora vai ter esse elemento extra de uma audiência que, inicialmente, iria acontecer e foi impedida. Então, isso faz com que a imprensa, e faz com que os olhos se voltem a essa audiência. Por quê? As pessoas vão se perguntar por que que essa audiência sofreu esse impedimento inicial. Então, quando vier a acontecer, vai ser muito melhor, no final das contas, que tenha acontecido esse impedimento inicialmente, o que transforma isso num famoso tiro no pé. Porque agora todo mundo volta os seus olhares ao que está acontecendo no Brasil, e vão ver, poxa, se foi impedida, porque tem alguma coisa de muito importante acontecendo lá. Vamos ver o que está acontecendo. Então, ainda não tem uma segunda data para um hearing, mas o fato é que a semana foi muito eficiente, aquela semana em que a gente passou, indo nos gabinetes dos deputados em Washington. Então, foram vários deputados. O Pris Smith é aquele que se colocou ali na linha de frente. Mas outros deputados nos receberam nos seus gabinetes, e vários agora se ligaram no que está acontecendo no Brasil, e se interessaram pelo tema. Até porque, a gente explicou isso bem para eles, os Estados Unidos sempre são uma previsão, é uma prévia do que acontece no Brasil mais ou menos dois anos depois. A exemplo do 6 de janeiro nos Estados Unidos e 8 de janeiro no Brasil. Impressionante. Então, a gente tem alguma coisa a ensinar para os americanos, especialmente em matéria de juristocracia e ditadura do judiciário. Eles precisam se ligar no que está acontecendo no Brasil para que se evite que algo semelhante venha acontecendo nos Estados Unidos. Então, a gente tem coisas para ensinar. Eles estão agora atentos ao que está acontecendo. E não existe ainda uma data marcada, mas a audiência não foi cancelada. Ela foi apenas adiada. Então, fica aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu não estou autorizada a falar, mas vai acontecer um outro ato internacional nos próximos dias. Então, fiquem ligados aí que a pressão internacional vai aumentar. Vai, com certeza. Muito bem. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informação para você, porque agora eu quero falar mesmo da oportunidade de você fazer entre 5 e 12 mil reais mensais trabalhando. Eu amo falar de trabalho. Quem me conhece sabe que eu amo trabalhar, principalmente fazendo aquilo que eu gosto. Dá uma olhadinha nessa plataforma. É exatamente uma plataforma como essa, que pode diferenciar você entre as pessoas que estão acostumadas com CLT, ganhar salário mínimo, serem limitadas nos seus sonhos ou você se tornar um empreendedor do seu tempo, que é aquilo que você tem de mais importante. Rodrigo, é possível mesmo fazer essa grana aí? Sim, olha aqui. Estou entrando aqui com você na minha plataforma digital. Dá uma olhadinha aqui. Olha só. Nos últimos sete dias, o meu faturamento foi de R$ 1.539,00. Em sete dias. Ou seja, em apenas sete dias, nós aí já demos um baile no salário mínimo mensal que muitas pessoas se submetem a trabalhos extremamente cansativos, forçados. E não adianta dar uma de petista e ir lá fazer um cadastro no sindicato da CUT, central única dos trabalhadores e ficar na Avenida Paulista levantando placa de protesto contra quem ganha dinheiro, minha gente. Não, não adianta. Você precisa abrir a sua mente para o seguinte entendimento. A oportunidade está dada. É possível faturar entre R$ 5.000 e R$ 12.000? Sim. R$ 400,00 por dia? Uma média de faturamento? Não é tão difícil e muito menos complexo se você correr para o link da descrição aqui e fazer como eu estou fazendo. Aprender. Eu fui aprender. Eu fui atrás de conhecimento. Eu fui atrás de técnica para investir o meu tempo e todo o conhecimento que eu busquei para então gerar riqueza. Nos últimos 14 dias, dá uma olhadinha aí no meu faturamento. Você vai ver aqui o gráfico, né? Essas colunas mais altas, mais baixas. Você vai ver os dias que eu faturei mais, que eu faturei menos, que eu não faturei tanto assim. Nos últimos 14 dias, dá uma olhadinha. Estou compartilhando com você a minha tela. Tempo real. Tempo real. Meu faturamento foi de R$ 4.139,67 em 14 dias. Em 14 dias. Eu quis dizer 14 dias de trabalho. Eu fiz aqui uma média de R$ 4.139,60. E no último mês, Rodrigo, qual foi o seu último lançamento? Estou colocando aqui para você. R$ 10.786,79. O último balanço mensal. Então, é real? Sim, senhor. Eu estou mostrando para você. Não estou falando da boca para fora. Aqui está alguém que sim, vive deste projeto, profissão digital, e que eu posso garantir para você. Se você tiver disposição ao trabalho, disposição de aprender, e sim, querer quebrar essa sua mente condicionada na CLT, que faz um tetinho sobre a sua cabeça. Eu gosto de dizer isso, porque sim, a CLT coloca um tetinho sobre a tua cabeça. aquela sensação de conforto, de estabilidade, o preço que você paga por ela é a sua liberdade. Então, venha aprender algo novo. Sabe o que é o mais legal? Você pode sim começar nas suas horas vagas, mas eu tenho certeza que a hora que você perceber que nas horas vagas você já está dando baile em salário mínimo, você não vai perder mais tempo e também será um gerador de riquezas junto comigo. Link na descrição, corre lá. E aí E aí E aí E aí E aí